Por que queimar minha fogueira E destruir a companheira Por que sangrar do meu amor assim Não penses ter a vida inteira Para esconder teu coração Mais breve que o tempo passa Vem de galope o meu perdão Por que temer a minha fêmea Se a possuis com ninguém A cada vem do mal do amor em mim Não penses ter a vida inteira Para roubar meu coração Cada vez é a primeira Tu teu também serás ladrão Deixeu cantar Aquela velha história Amor Deixeu penar A liberdade está na dor Eu vivo a vida a vida inteira A descobrir o que é o amor Leve pulsar do sol a mim queimar Não penso ter a vida inteira Para guiar meu coração Sei que a vida é passageira E o amor que eu tenho não Quero ofertar A minha outra face A dor Deixeu sonhar Com a tua outra face Amor Não penso ter a vida inteira Para guiar meu coração Sei que a vida é passageira Mas o amor que eu tenho Quero ofertar A minha outra face A dor Deixeu sonhar Com a tua outra face Amor 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 Amor